Música Superior Tribunal de Justiça unifica entendimento de que morte de consorciado coberto por seguro prestamista impõe liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros. O mercado de consórcios tem crescido no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Administraduras de Consórcios, em janeiro deste ano, o total de consorciados ativos ultrapassou 7 milhões. E esse tipo de contrato cria um vínculo jurídico legal e determina as condições da operação. Essa advogada explica que uma das possíveis previsões é o seguro prestamista. É um seguro relacionado ao evento morte. Então o contratante adquire este seguro para o caso de falecimento, ele ter quitado o financiamento ou o consórcio, porque o seguro serve exatamente para quitar este parcelamento. Ao participar de um consórcio de imóvel, Leonardo decidiu contratar esse seguro. Para ele, é uma forma de garantir a tranquilidade da família. No momento que houve a contemplação do meu consórcio, eu fiz a contratação desse seguro prestamista visando garantir o pagamento das parcelas vindoras que eu deveria para, em uma eventualidade, algum infortúnio, houvesse a quitação do meu consórcio imobiliário. A gente não quer que aconteça a coisa ruim, a adversidade, mas quando ela vem, a vantagem é quando você tem um seguro, você tem uma maneira de se garantir. Um caso envolvendo o seguro prestamista chegou ao STJ. Uma viúva juizou a ação contra a administradora do consórcio firmado pelo falecido marido. A empresa informou que ela só receberia o crédito no encerramento do grupo ou quando fosse sorteada. Mas como o marido contratou o seguro prestamista, a mulher recorreu à justiça. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A relatora do recurso na terceira turma do STJ, a ministra Anansi Andrigue, destacou que a Lei nº 11.795, de 2008, conhecida como Lei do Consórcio, não tem previsão específica para a situação do falecimento do consorciado que contratou o seguro prestamista, mas que não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde para a contemplação, sendo que o saldo devedor foi quitado antecipadamente por meio do seguro. Foi considerado ainda que a disponibilização de todo o valor da cota do falecido ao grupo do consórcio, sem a devida contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa. O recurso da mulher foi acatado na terceira turma por unanimidade.